Olá meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Dicas Kong. Pessoal, essa manhã eu acordei e levei um baita de um susto. Sexta-feira todos os meus amigos receberam o seu salário do Google AdSense e eu e mais um colega lá não havíamos recebido. A princípio eu achei que poderia ser algo normal, até porque não era só eu que estava com problema, eu tinha um outro amigo lá e daí a gente esperou passar o fim de semana e nessa segunda-feira fui entrar aqui na área do usuário do banco de rendimento e me deparei com essa mensagem aqui ó, o acesso ao portal do câmbio encontra-se bloqueado, entrei em contato com a central e o número de telefone ali. Pensei, não recebi então deve ser por causa disso e o meu amigo ele conseguiu resolver o problema dele, era um outro problema que não tinha nada a ver com o meu, aí eu estou aqui. Aí ligando na central eu descobri que tem um valor que se você passar esse valor nos últimos 12 meses, vamos supor que você recebeu nos últimos 12 meses lá os 12 pagamentos que você recebe todo mês, se você ultrapassar um certo valor você tem que completar o seu cadastro. Essa é a parte que me preocupa, é a parte mais difícil, ela me informou, a atendente me informou que tinha uma área onde eu poderia saber quais eram esses documentos e a gente vai acessar aqui ó, inclusive essa página aqui eu vou deixar aí para vocês na descrição desse vídeo, se porventura vocês acontecer a mesma coisa, certeza que alguém vai procurar no Google ou no YouTube, talvez possa cair nesse vídeo aí futuramente, então vou deixar para vocês acessar esse daí e ver o que é preciso, mas a gente vai discutir um pouco aqui sobre isso. E é uma coisa burocrática, pelo que eu estou vendo aqui, eu não fiz ainda, estou com o meu pagamento retido até agora, estou vendo a melhor forma de resolver isso e depois eu posso até inclusive fazer um outro vídeo mostrando para vocês como eu resolvi, se eu resolvi, mas enfim. Então aqui o que ele pede? Para pessoa física, ele vai pedir aqui a ficha de pessoa física, que é ficha, você clica aqui e automaticamente você já vai para uma página onde você vai informar alguns dados, tem aqui o nome completo, CPF, nome do pai, nome da mãe, coisas para pessoa física mesmo. Aí tem a cópia digitalizada do RG, CPF ou CNH, até aí também está tudo certo, cópia digitalizada do comprovante de residência, contágua, até aí também tudo certo, cópia digitalizada do último IR, imposto de renda completo, inclusive recibo de entrega, caso não tenha declarado, não é necessário enviar. Então se você já declarou imposto de renda, fica um pouquinho mais difícil para você conseguir isso aí. Não que seja impossível, mas dá para conseguir. Informar endereços de trabalhos, sites, blogs, aplicativos ou canal do YouTube. Então para pessoa física até que está tranquilo. Só que pessoa jurídica, que é o meu caso, eu tenho MEI, não tenho uma pequena empresa, eu tenho MEI mesmo, que é o Cadastro de Microempreendedor Individual, que utilizo também o CNPJ, aqui a figura já muda um pouco, tá? Então tem aqui também a ficha de PJ, de pessoa jurídica, tá? Aqui tem algumas perguntinhas aqui, é... Aqui você vai deixar isento de CPF não, você vai colocar aqui CPF CNPJ não, você vai colocar aqui o CNPJ, coloca a razão social, que para quem é MEI também é o nome seguido do CPF, daí o nome fantasia, o nome lá do seu blog, do seu site, do seu canal no YouTube, atividade municipal, aí você vai colocar aqui, você vai escolher, tá? Qualquer atividade sua, é... editor de vídeo, tá? É... a forma SA, tá? Data da Constituição, quando que você abriu o MEI, a data que você abriu, você pode conseguir, eu acho que no portal do empreendedor.gov, portal do empreendedor.gov, tá? Telefone, patrimônio líquido, até aí tranquilo também, faturamento médio mensal referente aos 12 meses anteriores, país domicílio fiscal, que no caso vai ser o Brasil, né? Se você estiver atuando no Brasil. Atividade, tá? Empresa de capital aberto, não me enquadro nos... nas anteriores, acho que no caso seria isso aqui. Capital aberto é quando a empresa distribui ações para acionistas, eu acho que é isso. Então pessoal, como eu tô assistindo a primeira vez isso aqui, então é... me desculpem que eu não sei mesmo, tá? Algumas coisas que eu não sei. Essas coisas que eu sei que eu acabei perguntando pra ela na hora, no telefone ali meio rápido, eu acabei tirando algumas dúvidas que eu vi aqui, mas tem algumas coisas aqui que eu realmente não perguntei. É o endereço, tá? O país, tá? Endereço, tal. Cadeia acionária. Tá? Se ele tem quantidade de participantes, aqui no caso é um. Referência. Tá aqui referência pra você. Ah, aqui ela me falou, só que eu acabei esquecendo o que seria a tal da referência. Um telefone pra ela ligar, acho que é isso. Caso venha a ligar. Declaração do gerente responsável. Isso aqui se deixou em branco porque isso aqui é eles que assinam. Declaração do cliente. Isso aqui é se você é pessoa pública, não me enquadro como pep, que é pessoa pública politicamente, tá? Então se você não é uma pessoa politicamente pública, você pode marcar isso aqui. Se você é conhecido politicamente, eu acho que, por exemplo, se você é um vereador, por exemplo, ou coisa do tipo, você pode marcar que sou o pep, identificar ele como meio enquadramento, formulário próprio do Banco Rendimento. Com verdade. Tá? Em conformidade com a circular 34 cento do Banco Central do Brasil, cliente declarado financeiro aceita os propósitos relacionados a baixa, contratação de operações de câmbio. No caso seria essa daqui, ó. Essa aqui também perguntei pra ela que eu ouvi. E aí a data, se eu colocar a data que vocês estão preenchendo, tá? Não sou um robô, beleza. Até que também, até que tá... Tranquilo. Aí vem aqui, ó. Cópia digitalizada da última alteração consolidada do contrato social. Tá? Esse daqui também é só pra pequena empresa, segundo o que ela me informou. Também não precisa. Cópia digitalizada do último balanço. Isso daqui também não precisa. Cópia digitalizada do faturamento 12... Pessoal, pra MEI, tá? Isso daqui é pra MEI. Se for microempresa, daí eu aconselho que você entre em contato através daquele telefone que apareceu lá. Cópia digitalizada do faturamento 12 meses. Assinado com... Aqui que vem o... A burocracia. Isso aqui tem que ser assinado por um contador. Ou seja, você vai ter que desembolsar uma graninha aí pro seu contador. Ou se você não tiver contador, você vai ter que arrumar um, entendeu? Aí que vem a parte... Que você vai gastar. Informar endereço do trabalho, sites, blogs. Lembrando que isso daqui eu não sei se é alguma coisa da empresa. Ou alguma coisa que tem que fazer mesmo por causa do governo, pessoal. Então eu não vou culpar aqui o banco rendimento sem saber exatamente por que a gente tem que enviar isso. Por que tem essa burocracia danada aí, tá? Informar endereço do trabalho, site, blog e tal. E depois aqui eu tenho que fazer... Preencher a ficha de novo dos representantes da empresa. Que no meu caso, como só tem eu, eu tenho que pegar e preencher essas informações. Como pessoa física, né? Ficha pessoa física. Original, assinada e com firma reconhecida. Eu acho que você tem que ir no cartório e pagar uma graninha também pra você reconhecer firma de assinatura lá. Acho que é isso. Cópia digitalizada... Até esqueci de perguntar pra ela isso aqui. Cópia digitalizada do CPF ou CNH. Então tem duas coisas aqui que é bem chatinho de fazer. Isso aqui que você tem que pagar e também você tem que pagar pro contador. Observação. Se a empresa for S.A. ao invés de contrato social, aplica-se a estatuto social e ata de eleição de diretoria. Ambos com registro na junta comercial. Isso daqui também esqueci de perguntar, então... Tá, mas enfim, pessoal. É o que eu vou ter que fazer se eu quiser receber o meu salário do mês de fevereiro. Tá? Meu salário tá preso lá. O salário... Todos os salários dos meus vídeos no YouTube. Tá? É brincadeira, então, né? Infelizmente, a gente vai ter que correr atrás disso. Então, só um vídeo informativo. Caso aconteça com vocês, vocês já estarem cientes aí do que pode... Do que vocês precisam enviar. Tá? E pra eu também informar aí a página onde vocês podem... É ter as informações dos documentos que vocês precisam enviar. Então o link vai estar na descrição. Tá? Espero que esse vídeo ajude muita gente. A gente vai ficando por aqui, então. Até o próximo vídeo e beijo do negro.